Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre a base, o nome dela é Ideal Flawless ou Ideal Face, é a mesma base, tá? Eu troco de algumas vezes nas campanhas, mas é a mesma base e eu quero dizer pra vocês que ela não deu certo comigo e eu vou falar porquê e como você vai saber se dá certo pra sua pele ou não, vou dar todas as características dela, então me ajude a divulgar esse vídeo, meu canalzinho, clique em gostei pra me ajudar, na mãozinha que tem aqui abaixo você clica no curtizinho que você vai me ajudar muito, vai me deixar muito feliz e muito empolgada pra fazer outros vídeos e se inscreva aqui no canal. pra você estar recebendo meus novos vídeos, que tem vídeo novo toda semana. Essa base aqui, gente, a minha pele é oleosa, tá? Ela não é de mista oleosa, ela é oleosa. E essa base aqui, tipo, ela é um azeite. Não, eu não tô exagerando, gente. Eu nunca vim aqui pra falar mal de produto nenhum, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer falando mal de um produto. Falando mal de um produto pra mim, mal pra mim. Por quê? Porque a minha irmã tem a pele seca, a mista, sei lá, normal, a mista. E ela adora essa base, ela gosta dessa daqui e da Renew, da Avon, tá? Só que pra mim não dá certo, a minha pele é muito, muito oleosa e eu coloco essa base, tipo, no nariz, é que assim, fica tudo encharcado, parece que eu tô suando, é muito nojento. Então, essa base aqui comigo não deu certo, gente. A cobertura dela, ela tem cobertura de média leve, tá? Ela não é, assim, aquela cobertura de, tipo, da MAC. Mas, ela tem uma coberturinha básica e... Só que o problema é que ela é muito oleosa. Eu vou passar um pouquinho aqui na minha mão. A embalagem dela é boa, tá? É uma embalagem muito boa, realmente a embalagem... Eles acertaram. Ó, apliquei aqui. Agora eu tô até com medo de passar meu pincel aqui, borrar tudo. Acho que eu vou até meter com o dedo aqui, porque eu não quero... Não sei se vocês vão ver, gente. Mas ela é muito, muito oleosa. Ela é muito, muito oleosa. Acho que até na minha mão... Olha só o brilho. Olha o brilho que ela fica. Pra quem gosta de base com brilho, assim, de ficar com aquele efeito meio suadinho... É que tem umas bases que é feito glow, é feito glow. Que se diz que fica muito bonito na pele. Só que não é isso aqui, gente, tá? Então, não... A Avon é uma marca que eu gosto muito, eu indico, tá? Eu tenho vários produtos. Inclusive, até ao minuto de trás, eu tava fazendo resenhas de um produto, de um perfume da Avon que eu gosto muito. E... Eu gosto muito da Avon. Só que essa base aqui não dá certo, gente. Olha só. E ela transfere pra caramba. Tipo, se você tá com ela e você atende um telefone... Você vai transferir pra caramba. Eu vou mostrar pra você como transfere. Olha só. Tá vendo isso? Vou mostrar de novo. Tá vendo? E assim, ó... Você vai dizer... Ah, mas essa é a Ideal Flawless. A Ideal Face é diferente. Não. Não é. A minha irmã comprou a Ideal Face e eu fiz o teste. É a mesma coisa. Tá? Então, ela transfere pra caramba. Tá? Tipo, ela vai continuar transferindo aqui a vida toda. Eu vou passar ela. Eu vou passar, passar, passar. Ela continua... E o que que acontece? Ela sai daqui. Tipo, ela realmente transfere. Além de grudar aqui, tira daqui. Bom, enfim. Essa base não é boa, gente. O produto que eu não acho que vale a pena dessa vez. É o primeiro produto que eu vou dar um dislike aqui no YouTube. Que não valeu a pena. Eu acho que o Avon tem que criar uma... Fica a dica, Avon. Eu gosto muito de vocês. Eu sou revendedora de vocês. Só que essa base pra pele oleosa não vale a pena. Não dá certo. Gosto muito dos produtos da Avon. Da marca. Eu repeti isso um milhão de vezes. Mas essa base aqui realmente foi game over. Pra mim não dá certo. Ela é muito, muito, muito oleosa. O acabamento dela fica horrível na minha pele. Só que assim, pra quem tem pele seca, como eu falei. Cada pele é uma pele. Cada pessoa é uma pessoa. Pra mim, essa base não deu certo. Não vale a pena o investimento. Eu não gostei, tá? Se você tem a pele oleosa, você não compra. Porque não vai dar certo. Você vai ficar com aquela textura, aquela pele suada. Aquela pele assim, sabe? Ainda mais que hoje em dia, gente. Eu penso assim, a Avon tinha que investir em deixar o produto mate. Isso não é segredo pra ninguém. Eles têm os cientistas deles lá. Que conseguem formular várias texturas de produtos. Então, eu acho que eles deviam, já tá na hora já de fazer bases mate. Porque não tem uma base que seja o BB Cream, o CC Cream. Tudo. Tudo é muito oleoso. Não tem um produto que eu tenho. Eu já comprei o BB Cream, comprei o CC Cream. Tudo. E tipo, tudo é muito oleoso, sabe? A cobertura até vai. Só que a oleosidade, e pra transferir, nossa. Tudo transfere pra caramba. Então, eu acho que a Avon tinha que melhorar nisso daí. Tinha que botar os produtos com uma cobertura... A cobertura, acho que tá mais ou menos até que tá bom. Mas tem que botar com uma textura mate. Uma textura mate de verdade. Às vezes, até diz assim, né? Na revista, no folheto. É, textura oil free. Ou livre de óleo. Pelo amor. Não faz isso. Isso é mentira. Não é livre de óleo. Porque se isso aqui é livre de óleo, então eu tô louca. Então. Isso daqui é azeite puro. Então, assim. Não dá certo. Isso daqui não tá dando certo. Eu quero produto mate. Eu gosto muito da Avon. Só que o que que acontece? Eu acabo comprando base da Mary Kay. Eu acabo comprando base da Vult. Da Toca de Natureza. Nas outras marcas. Porque a Avon não tem uma base que nem no meu rosto. Então, assim. E outra. Tem pessoas que, tipo, não conhecem a Avon. Não compraram a maquiagem da Avon ainda. Aí compram a base. Acham horrível. E aí acabam achando que todos os produtos são ruim. Tem muita gente que é assim. Então, melhorem ainda a base. A Avon. Gosto muito de vocês. Vou esperar aí uma base mate. Fica a dica. E é isso. E quando vocês lançarem, com certeza, eu vou vir aqui elogiar e fazer vídeo pra vocês. Se for bom. Se você também tem essa base. Se você gosta ou se você não gosta, deixa aqui embaixo nos comentários o que que você acha desse produto. E quais são os seus feedbacks aí com a Avon. Se você gosta da empresa, se você não gosta e por quê. Então é isso, amores. Não se inscrevam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra ver todos os meus vídeos. E me sigam também nas redes sociais. Eu vou deixar os links todos aqui abaixo. Um super, super beijo. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Tchau. Olha o fundinho do vídeo que linda. Olha o que é o esquadrinho que eu que fiz. Que eu que fiz esse esquadrinho. Vai lá no canal. Clica aqui no canal e vai ver o tutorial desse videozinho aqui. Que eu me ensinei a fazer isso daqui. Clica lá, guria. Um beijo, amores. Até os próximos. Tchau.